Deu mole me tirando e hoje quer voltar Mal sabe ela que na rua sempre foi o meu lugar Saquei do celular Ela ainda tá me ligando achando que eu volto pra ela Ela só pode tá brisando Pai novinha aqui do baile Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Para de arrumar, tumulto, tá falando pra caralho Não sou nada teu, muito menos namorado Para de arrumar, tumulto, tá falando pra caralho Não sou nada teu, muito menos namorado Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Tô, 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 tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Não sou nada teu, muito menos namorado Não sou nada teu, muito menos namorado Pai novinha aqui do baile Toma, 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 Sabe ela que na rua sempre foi o meu lugar Saquei do celular, ela ainda tá me ligando Achando que eu volto pra ela Ela só pode tá brisando Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Para de arrumar, tô muto, tá falando pra caralho Não sou nada ateu, muito menos namorado Para de arrumar, tô muto, tá falando pra caralho Não sou nada ateu, muito menos namorado Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Tô, tô, tô bem online Tô bem online Chora, vendeu com os gadim passando na sua timeline Não sou, não sou nada ateu, muito menos namorado Não sou, não sou nada ateu, muito menos namorado Para de novinha aqui do baile Toma, 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 toma Toma, toma, toma